Os pais estão preocupados em Cascavel? O motivo? Não tem vacina contra meningite nas unidades de saúde e nem na central de distribuição do município. A Rebeca Branca e o Rodrigo Lima foram atrás de uma resposta para esse problema. Veja agora na tela. Os estoques estão zerados em Cascavel. Não tem vacina contra meningite nas unidades básicas de saúde e nem na central de distribuição do município. As unidades já estão orientadas a orientarem esses pais que assim que as vacinas chegarem, eles podem estar tranquilamente procurando cada um a sua unidade básica de saúde para efetuar as vacinas pendentes. Segundo a décima regional de saúde, a meningocê está em falta em todo o país devido a dois fatores. A Central Nacional de Distribuição de Imunobiológicos está mudando a sua sede. Ela está saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. E isso tem corroborado para essa falta. Outra questão é que os laboratórios produtores estão em um processo de adaptação, tanto de estrutura física quanto de processo de trabalho, numa exigência feita pela Anvisa. E isso também tem contribuído para essa situação de desabastecimento. Um dos motivos que explica o estoque vazio nas unidades básicas de saúde de Cascavel foi a alta procura pela vacinação no final do ano passado. Com a lei estadual aprovada em 2018, que exige que crianças e adolescentes apresentem carteira de vacinação para matrículas nas escolas públicas e também particulares, a procura foi muito grande, principalmente em novembro. Nós tivemos um aumento da procura no final do ano passado, em virtude da obrigatoriedade da apresentação do comprovante de que as vacinas estavam em dia para a matrícula escolar. Então, esse foi um dos motivos para que tivesse um aumento da procura dessa vacina e das outras que são obrigatórias para o calendário vacinal da criança e do adolescente. Para o Samuel, que deixou para fazer a matrícula da escola neste ano, um problema. Eu ainda não tomei, mas agora eu estou procurando a vacina e ainda não achei ela. E agora vai dificultar na hora de eu fazer a matrícula. Até o dia 23 deste mês, o Ministério da Saúde prometeu o envio de algumas vacinas. Mas a décima regional não garante que a quantidade seja suficiente. Esse desabastecimento, vamos dizer assim, quase que total, porque o município está sem nenhuma dose, o município de Cascavel, é raro de acontecer. O que acontece é que, às vezes, tem que remanejar dentro do próprio município, de uma unidade para outra.